vai 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 boa! que caralho! olha a fúria! ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 239 mano bagulho ta louco Nossa senhora! Caralho mano! Que pauleira mano! Nossa! Tomei sem escala! O que tá acontecendo mano? Você tá louco? Não vai dar não! Não vai dar nem a pau o bagulho! Não vai dar não mano! Não é possível! Só dá pra gente fazer ela se a gente tourar o pau nela agora! Caralho! 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 Ela está dizendo que ia ter 5 5 corrida Vai, 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 vai VAI Boa Caralho mano, o cara salvou Nossa, o cara salvou demais O cara salvou demais Cacete velho Vamo lá, vamo lá A filha dela tá quanto? 255 mano! Sai! 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 Sai da morte! Pronto, fúria! 256! 271, moleque! Nossa Senhora! 291 mano! Mata! 311! Mano do céu, pra pegar um loot desse velho! Caralho, vai! Olha que bicho mano! Mano do céu, 311! Fúria! Tchau, tchau!